Olá, boa noite para você. Está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta quinta-feira de uma cerimônia em que foram apresentadas novidades na operação acolhida de atendimento a refugiados venezuelanos. Os detalhes ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, boa noite para você. Boa noite para você, Roberto. Boa noite para todos que nos acompanham. Pois é, essa operação acolhida foi criada exatamente como um grande trabalho articulado entre vários órgãos do governo, com apoio de agências da ONU e também das Forças Armadas para acolher esses venezuelanos que deixam o país, fogem do país por causa da crise humanitária que atinge a Venezuela. Desde que essa operação começou, ela já atendeu 565 mil venezuelanos que chegaram pela fronteira do Brasil. E hoje teve troca de comando da operação acolhida. Saiu o general Pazuello e entrou agora como comandante da operação o general Antônio Manuel de Barros. Ele assume agora o comando da operação acolhida no norte do país. Aqui no Palácio do Planalto também houve o lançamento de um site. É o site gov.br barra acolhida. Nesse site estão reunidas informações sobre a operação acolhida, depoimentos e também um espaço para doação, para que a sociedade civil possa ajudar, possa doar para ajudar nessa chegada desses venezuelanos no Brasil. Roberto? Tá certo, Márcia. Muito obrigado pelas informações. Boa noite para você. Mais apoio à cultura nacional. 20 milhões de reais serão destinados ao financiamento de projetos culturais nas cinco regiões do país. É o Prêmio Nacional das Artes lançado nesta quinta-feira. Juntos há quatro anos, a banda de rock gospel Voz Eterna lançou um CD com recursos próprios. E agora batalha para produzir um novo álbum. A possibilidade de conseguir um patrocínio público animou os rapazes. É uma oportunidade que temos aí, a galera do meu gospel, para lançar material de qualidade. A oportunidade que a banda estava esperando pode estar no Prêmio Nacional das Artes. A iniciativa vai destinar mais de 20 milhões de reais para projetos de ópera, teatro, pintura, escultura, literatura e histórias em quadrinhos. O edital do Prêmio Nacional das Artes vai ser publicado na semana que vem. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de março. O resultado sai em abril e os pagamentos serão feitos em maio deste ano. Esse prêmio visa justamente dar oportunidade também para muitos artistas que não puderam trabalhar nos últimos tempos, que têm trabalhos às vezes, projetos que estão na gaveta e que é a hora agora, nesse edital, deles virem à tona, serem produzidos, serem patrocinados pelo governo. Bom, e a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.